Bom, gente, a segurança veio falar pra Rafa sair porque tá causando alvoroço, então ela vai sair daqui. Eu escutei as pessoas falando que era a Larissa Manoela, perguntaram assim, é Larissa Manoela? Mas não é Larissa Manoela, gente, é Rafa. Hoje nós vamos fingir que eu sou uma super star. Pra isso, nós contratamos uma equipe gigante de seguranças. E eles são altamente treinados, gente, vocês viram que tem até pose e tal. E, galera, eu tô muito nervosa porque, assim, né, como é que vai ser isso, Felipe? É, eu tô bem curioso também, eu tô aqui, ó, mas eu não tô como segurança, quer dizer, mais ou menos, eu tô todo preto, mas eu tô como filmmaker, né, eu vou, assim, gravar imagens da pessoa famosa, que no caso é a Rafa. Eu, no caso. E nós temos também participação de pessoas especiais aqui como segurança, por exemplo, o Gúdio tá ali, Matheus, Giovana vai ser fotógrafa, né, Giovana? Paparazzi. Paparazzi. Paparazzi, a Lelê também, Gúdia e a equipe de seguranças que são profissionais altamente treinados. Altamente treinados, gente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ficar andando, assim, pelo shopping, né, bem famosa e tal. Conheço um monte de segurança atrás de mim e vamos ver qual vai ser a reação das pessoas, o que elas vão falar, o que elas vão achar, se alguém vai querer tirar foto comigo, será que alguém vai querer tirar foto? Eu acho que a gente vai ser expulso do shopping. Eu acho que a gente vai ser expulso. O que você acha, Té? Eu acho que a gente vai ser expulso, com certeza. Com certeza a gente vai entrar, assim, o primeiro segurança já vai fazer assim. Tem alguma coisa errada. Tem uma galera andando. Primeiro, primeiro que a gente vai fazer. Quando chegar no estacionamento, será? A gente nem passa da porta. Já aprendi que a gente veio de um encontrinho, não sei. Pode ser. Ah, que a gente saiu no evento. É, que a gente saiu no evento. É, que a gente saiu no evento. Porque a gente já andou, assim, com segurança, gente, no shopping. Acho que não contando. Não, só saindo de evento, né, só saindo de evento, porque aí tem muita gente, né, no encontro. Já deixa o like aí, qual é a nossa meta, Rafa? A nossa meta tem que ser muito alta, Felipe. Eu acho que, no mínimo, em 100 mil likes. 100 mil likes. Se bater, o Luiz vai ser o famoso. Eita, senhor. Com a Estepa, junto com a Estepa. Comigo nada, comigo nada, Deus me livre. Só o Felipe, porque o Felipe tá morrendo de vergonha e eu tô aqui... Todo mundo morrendo de vergonha. Eu tô aqui, dando a cara tapa, indo lá. Nossa, eu também tô com vergonha, mas tô mantendo a pose. Tem que ser meio que, tipo, sabe, assim... Mas, assim, meio... Eu acho que eu vou ser um pocotinho. Um pocotinho, galera. Mas eu vou que eu vou estar de mágica, não vou dar pra ver minha cara de nervoso. Já se inscreve no canal também, 3 segundos, pra vocês se inscreverem. 3, 2, 1... Se inscreveu? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora, vem fazer parte da nossa galera, né. Vem ser um fã de carteirinha, se inscreve. Vamos treinar um pouco o posicionamento? Vai, vamos lá. Porque tem muitos, né. Aquele dali, o segurança-chefe, ele sempre vai na frente. Porque ele vai estar com uma câmera nas costas. Matheus é o próximo, vem cá, Matheus. Fica sempre do lado aqui, direito, né, se protegendo. A Giovanna, ela é fotógrafa, paparazzi. Vem a Lele agora. Já tá nervosa, real. Já tá nervosa? Eu tenho vergonha, muita, muita, vocês não entendendo. Aí o Matheus protege. Eu vou falar, sai, sai que eu quero tirar foto. Vem aqui. Tá que bom, né. Eu tô pensando que será que pessoas que não me conhecem vão querer tirar foto também? Porque tem muito segurança. Eu acho que sim, isso pode acontecer. Também acho. Mais uma segurança. A segurança tá com... A segurança tá com vergonha. A segurança tá com vergonha. Mais uma segurança. Fica aqui também. Caramba, tem muito. Eu nem sei onde posicionar a segurança. Fica dois aqui na frente. Não, acho que eles podem ficar mais aqui. Pode ser dois na frente, boa ideia. Dois atrás, um de cada lado. É, isso aí, boa. Dois atrás, aqueles dois estavam atrás lá. Ai, meu Deus. Fica um aqui, ó. Mais um aqui, do lado. Você vai pra cá, Matheus. Você com o tênis de vermelho pra cá, assim, fica aqui. Aí, aí, boa. Aí, acho que é isso, gente. Mas aí, vamos dizer assim, comecei a andar, vai. Andou, andou. Vai, andei. Gente, eu parei pra ver uma coisa na loja. Parei aqui. Parou, dei... Eu acho que é isso, gente. Tem que virar junto com ela. Agora virou pra cá. Ai, andei pra lá, vai. Entrou uma criança aqui. Entrou correndo. Stephanie, faz a criança entrando aqui pra... A criança. Não, 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 não. Não deixou aí. É isso, gente. Eu quero tirar a foto. Eu quero. Pode deixar, pode deixar. Aí, deixou. Aí, tira. Caraca, eu não falo isso. Mas aí, ó, quando tirar a foto, segurança, já coloca a mão no ouvido, já prepara. Comentem muito pra gente fazer a parte 2. Aí, a gente faz a pessoa sendo atacada pelas seguranças. Tipo assim, no próximo vídeo a gente, a gente, entendeu? A gente vê. Ah, ué, Stephanie, a gente pode combinar uma coisa assim, entendeu? Aí, eu vou, a segurança vai ser assim. Vamos fazer isso. Como a Stephanie, ela não tá de segurança... Não, não, não. Stephanie, você... Não, 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 Stephanie. Você vai largar a câmera. Não, vai sim, Stephanie. Só quem... Só se comentar muito, a gente faz a parte 2. Não, Stephanie, você deu a ideia, você vai fazer. Vamos pro shopping. Ela tá bem... Eu tô aqui me fotografando já. É isso. Vamos pro shopping, Rafa? Bora, bora pro shopping. Bora, equipe de segurança. Vamos nessa. Vamos embora, pegar minha bolsa. Gente, a gente vai entrar no shopping. A gente tá um pouco nervosa, porque todos os seguranças já estão olhando pra gente. Já tá chamando muita atenção. E o meu segurança principal tem que ficar na minha frente, né? Tenho. Obrigada. Olha ali, gente. A Rafa já tá indo com as seguranças. Todo mundo já tá olhando. Gente, a gente vai passar ali pelas crianças. Gente, olha só quanta gente tem no shopping. Já estão olhando a situação. Todo mundo já tá olhando tudo. Olha só quanta gente tá olhando. E a gente vai entrar. Então, bora. Pronto, gente. E agora? O que a gente faz? Olha, você vai como se estivesse passando. Calma. Calma. Vai dar um pulo pra câmera, senhora? Por favor, por favor. Uma foto, uma foto. Por favor. Claro. Vai tirar foto no bicho de vocês. Claro. Tudo bom. Obrigado. Obrigada. Tchau. Que linda. Gente, a Rafa tá ali. As pessoas já reconheceram ela. Nossa. Eu tô constrangida. Formação, gente. Formação. Eu tô adorando a Letys falando formação. Gente, todo mundo que passa, olha. E ninguém entende nada. Olha só. Todo mundo aponta. Todo mundo passa pela Rafa, olha. Tá sendo muito engraçado. E as seguranças também estão olhando já. E não estão entendendo nada. Todo mundo fica olhando. Eu não consigo olhar pras pessoas, porque eu tô com muita vergonha. O legal é que as pessoas passam e reconhecem a Rafa. Estão reconhecendo. Estão falando, não é aquela garota. A Rafa, ela bauta. Gente, alguém parou pra tirar foto com a Rafa de novo. Olha lá. Tudo bom. Que linda. Que linda. Que linda. Obrigada. Obrigada. Tchau. Gente. Gente. Eu tô assim. Porque as pessoas geralmente me encontram no shopping. Eu não tô com segurança. E aí, sabe? Tá estranho. E tá todo mundo olhando. E eu venho muito nesse shopping. Então, sabe? Sei lá. Tô achando estranho. Gente, a Rafa tá indo entrar agora no lugar de games. Será que ela vai brincar? Vai fazer alguma brincadeira? Eu não sei. Mas muita gente tá falando assim. Quem é essa? Quem é essa? Tu ouviu? Eu ouvi muito. Gente, é uma experiência muito diferente. Porque parece que eu tô muito metida. E eu não sou assim. Então, tô achando um pouco diferente, sabe? E eu gosto de andar com a vontade. E parece que eu tenho que seguir o ritmo do Gutt. Que ele tá indo lá na frente. Ele andou muito rápido. Ele andou muito rápido. Eu não consigo fazer nada. Aí, essa segurança-chefe, ela sempre me ajuda, né? Ela fala o que eu quero e tal. Ela traduz meus sentimentos. Bom, gente. Segurança veio falar pra Rafa sair. Porque tá causando alvoroço. Então, ela vai sair daqui. Vamos embora. Aí, ela tá ali, ó. Tem que subir. Claro, pode tirar. Tudo bom? Obrigada, amor. Obrigada, Melinda. Prazer. Tchau. Gente, me reconhecida de novo. Tô muito feliz. Todo mundo olha, gente. Todo mundo que passa pela Rafa olha. Vamos seguindo. Olha o pessoal da loja lá. Olha lá. Olha o pessoal da loja. Pra entender nada. Olha lá. Gente, quando não tem segurança, vem muito mais gente falar. Porque eu acho que as seguranças inibem um pouco, sabe? Dá um pouquinho de medo de chegar. Então, quando eu tô sozinha, muita gente vai falar. Mas tudo bem, né? Espero que as pessoas venham falar mais. Porque eu gostou mesmo. E aí, Esther, o que que tá achando? Eu achando muito engraçado. Teve gente falando assim, é o Neymar, é o Neymar. Você viu? Eu escutei. Mas aí, aquela menina que pediu pra tirar foto agora, salvou na sua vida. Porque já tinha dois seguranças ali. E aí, quando ela falou assim, tira uma foto. Aí a Rafa falou. Aí os seguranças ficaram sem graça, entendeu? Ah, a gente falou pra gente parar de filmar. Eles expulsaram a gente ali, o pessoal da loja olhando lá. Sem entender nada. Dicenso, Dicenso. O meu trabalho já vem aqui, só vem tudo só foto dela. Rafa, fala aqui comigo, por favor. Claro, claro. Eu falo, eu falo sim. Não, não dá, dona Rafaela. Não dá, não dá, não dá. Não dá. O pessoal da loja olha, o pessoal olha tudo, sabe? O pessoal fica olhando sem entender nada. E galera, é tanta gente que não dá nem pra entender quem é que tá ali nesse meio. Mas agora, a Rafa tá indo pra praça de alimentação. Rafa, como é que tá sendo a sua experiência? Cara, eu tive uma experiência muito doida. Eu não tô gostando muito. Tá todo mundo me olhando agora. Todo mundo parou pra me olhar mesmo. Sim, sim. Aqui, realmente, eu tô sendo o centro das atenções. Não tô gostando. Eu gosto de chamar menos atenção que isso, sabe? E parece que eu não tô muito simpática. Porque parece que as pessoas não podem chegar pra falar comigo. Só que podem. Mas você se surpreendeu porque a gente conseguiu até aqui? Sim. Não tem ninguém falando. Não, mas eu achei. Eu achei que a gente fosse conseguir. Porque como a gente tá com segurança, acho que segurança não ia implicar. Sim, sim. Entendeu? Achei que não conseguiu. Mas acho que aquela parte do penteado, eles implicaram. É, isso é verdade. E agora tá todo mundo olhando, ó. Meu Deus. Olha só, gente. Pessoas olhando. Olha essas pessoas olhando. Agora a gente tá indo pro cinema, né, gente? Bora pro cinema. Vamos ver se tem algum filme disponível. Vamos ver se alguém me reconhece por lá. Perguntaram quem é essa mulher. Perguntaram quem é essa mulher? Eu não sei essa mulher. Tão falando de mim? Não faço assim. Me chamando de mulher. Eu sou uma menina. Galera, a Rafa tá entrando no cinema agora. Ela vai comprar uma pipoca. Stephanie, aí. As pessoas olhando. Muito engraçado, né, Stephanie? Cara, muita gente falando quem é. Tu viu uma menina, uma moça falando assim. Me diz quem é ela. Me diz quem é ela. Falando pra outra. Tem que comprar uma pipoca aqui. Tem que entrar na fila, né? Olha as pessoas olhando, galera. Eu tô comendo as pessoas achando que eu sou antipática. Eu escutei as pessoas falando que era a Larissa Manoela. Perguntaram assim, é a Larissa Manoela? Mas não é a Larissa Manoela, gente. É a Rafa. Muito engraçado as pessoas do cinema olhando. Tão entendendo, né? Olha ali, gente. As pessoas olhando lá no restaurante, querendo saber quem é. Gente, a Rafa tá ali comprando uma água. Ela deixou da pipoca. E foi legal que quem pediu foi o segurança mestre. Ele tá ali na frente, tá pedindo a água pra artista, né? E todo mundo do cinema olha sem entender nada de quem é. Por que que ela tá andando assim. Com muita segurança. Não pode dar na rapela, né? Não, tá ótimo. Obrigada. Bom, informação, informação. Olha as pessoas na pila ali, Stefan. Gente, a Rafa parou ali, ó. Pra gravar um story no cartaz do filme. Pra fingir que ela é uma atriz. E as pessoas ficam lá olhando, ó. Olha lá embaixo, olha lá, gente. Olha lá. Querendo saber quem é. Querendo descobrir quem é. Gente, eu vim aqui hoje a prestigiar meus colegas, né? Eduardo e Mônica. Vou assistir. Pra estreia. Super VIP aqui. Obrigada a todos. Olha só que legal. E é isso. Nem sei o que eu tô falando. Só tô nervosa mesmo. Galera, agora a gente tá voltando pro local que a gente veio. E a Rafa agora vai comprar uma coisa. Vamos lá, gente. Tô com um pouco de vergonha, mas tudo certo. Gente, ali o meu segurança. Pra onde ele foi? Seu Gúdio, seu Gúdio. Por aqui, seu Gúdio. Mônica, formação, formação, seu Gúdio. Quem é? Não conheceu você. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é ela? Falar. Quem é ela, gente? Quem é ela, gente? Oi! Ainda vi no shopping assim. Não, não. Não pode tirar foto, não. Pode tirar foto, não. Não pode tirar foto, não. Seu Gúdio. Sem foto, sem foto. Oi! Todo mundo falou, por favor. Sem foto, sem foto. Ai, gente. Ai, o segurão tá pisando na oferta, gente. O segurão tá pisando na oferta, gente. Pisaram. Só uma foto, uma foto, uma foto. Não, não. Tem falo. Eita, peguei aquela de frente, ó. Pode deixar a foto, não. Pode deixar a foto, não. Por favor, por favor. Gente, calma. Calma aí, por favor, sem foto, por favor. Gente, vocês viram que não deixaram tirar uma foto dela? Tá muito famosa, gente. Fica à vontade. Não, só queria ver se o segurão estava funcionando, mas... Falou, hein, galera. Falou aqui pro nosso site. Oi, tudo bom? Um beijo. Um beijo. Obrigada pelo carinho. Só uma foto, só uma foto, por favor. Obrigada, dona Rafaela. Nada. Muito humilde. Você vai me chamar de dona? Gente, claro, claro. Então, gente, a gente tá aqui no shopping, né? A gente acabou de ser The Happy. Quais são os projetos pra 2022? Quero lançar um filme, uma música. Você pode falar do lançamento do seu livro? Então, eu vou lançar meu livro em março, gente. Acompanhe. A gente vai lançar o livro. A gente vai lançar o livro em março. Em março é o lançamento do meu livro, gente. Eu vou contar tudo. Tudo da minha vida. Vocês vão saber lá. É verdade mesmo, hein, galera. É sério, anota aí. E aí, Rafa, o que você fez? Cara, eu achei... Eu fiquei um pouco de vergonha. Eu fiquei com medo das pessoas acharem que eu era metida e tal. Mas eu... Eu não queria fazer de novo, não. Vergonha, né? Acho que agora pode ser você. Não, o próximo é é a Steffan. Não, não sei o que eu não. Não, é o Felipe. Eu sei, Felipe. É você. Caraca, eu vou colocar uma roupa que vai aparecer que é jogador de futebol. Sim, aí bota aqueles tênis. Tem que colocar aquela roupa que é fluorescente, amarela. Mas foi bem legal. A gente tem que ter todo mundo olhado. É, gente, deu certo. Todo mundo olhou. Pessoal, veio tirar foto também. Muito obrigada a todo mundo que veio tirar foto, né, gente? Quem veio tirar foto nesse vídeo, muito obrigada. Espero muito que vocês tenham gostado. E batam a meta de 100 mil likes pra gente fazer com o Luiz. É isso aí, galera. Também se inscreve aqui no canal. 3 segundos pra vocês se inscreverem. 3, 2, 1... Se inscreveu? Comenta aqui embaixo se você se inscreveu. Espero que vocês tenham gostado, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho